Joga aquela aí, piseiro da senhorita aí, de Bill do Piseiro, tá ligado? Joga aquela aí, piseiro da senhorita aí, de Bill do Piseiro, tá ligado? Fiquei em linha, toquem dos melhores sucessos do ano O senhorita sabe com essa coisa que se tava me excitando Tô me ligando já faz um tempão, atende logo aí, demora não Tô bem, vizinha, quero te ver de turma, quem tá me chamada de ar O senhorita sabe com essa coisa que se tá me ligando Tô bem, vizinha, quero te ver de turma, quem tá me chamada de ar